Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Humrock fazendo mais um vídeo para vocês e pessoal tem uma coisa que vocês tem que concordar que é o seguinte, tu começa a jogar Forager não dá mais vontade de parar, né não? Aí você tá jogando, jogando, jogando e fala não, para agora que eu agora tenho que editar, vai pô caramba, eu tô aqui olhando aqui o livro, né, de colorir do Forager assim, né, tem uns extrazinhos bem interessante, né, achei, inclusive tem um que é o último, que é o Forager Prototypes, vamos botar assim, né, Prototypes ali que eu arquivo, mas é Prototype dele e eu clicando aqui ele me abriu o navegador e eu fiz o download, né, eu não sei se é o Forager bem no início, como era e tal, mas de toda forma eu vou testar e qualquer coisa eu falo com vocês, então vamos continuar aí, né, o episódio número 6, né, vamos que vamos, uhul, chato, vou botar um obelisco aqui, talvez poderia colocar aqui para ficar melhor, né, é, nesse quesito aqui é ficar um pouco mais para cima, é, nesse quesito, muito nessa questão, né, tá vendo, vai pegar exatamente a ilha toda e ainda vai pegar lá em cima, então tá bom, se bem que lá em cima já tem uma, não tem problema, muito bem, aí, não tem problema não, o negócio é cobrir a área toda, até porque esse aqui, ó, demora a bater com essa picareta aqui, ó, mas demora para quebrar, né, então beleza. Pessoal, as poções são muito importantes, tá, depois que a gente completar o que a gente vai completar aqui, a gente vai desbloquear outras skills e vai investir, claro, aí na produção de poções, porque tem poções que dobram o XP que você ganha, aumentam o HP e energia, tem poções que te dão itens em dobro, então assim, é muito bom, entendeu, tanto que eu usei uma poção aqui, aí eu matava uma galinha dessa, ó, vai vir duas carnes por causa do amuleto, com a poção, estavam vindo quatro, cara, olha que maravilha, né, então é bom, pô, ajuda pra caramba, eu tô com uma aqui agora que eu vou usar pra ganhar full, é, XP em dobro, tá vendo, eu ganho XP em dobro, recupero a vira e energia totalmente ao subir nível, ah, tá, ao subir nível, ainda bem que veio aí pra corrigir, hehe, bem pessoal, seguindo o exemplo aqui do que eu tenho feito, a gente tem que ir fazendo planejamentos, então assim, essa skill isolada vai me dar mais três espaços em cada da cofre, ou seja, eu vou ganhar um cofre inteiro ali, né, mais nove slots, mas não tô necessitado agora, tem que botar um ponto aqui pra coisas vendidas 25% mais, né, caro, então não é tão ruim assim, na verdade é bom, né, até, é, e colocar aqui pro mercado dar mais itens pra gente poder comprar, é legal, é legal, sem falar de você ganhar XP ou vender itens, também é legal, é legal, mas a gente tem que pensar, por exemplo, essa renovação aqui, quando você mata inimigo ganha energia, vai ser muito bom, cara, eu vou ali pra baixo, mato ali, vai demorar um pouco a matar, não vai ser tão rápido, mas, é, vai ajudar, tá, mas o que eu quero realmente é que tá aqui embaixo, que vai bufar o relicário, tá, que vocês viram ali que me ajudou muito, botar aqui na renovação, pra depois a gente botar no buff do relicário, aqui ó, relicário recuperam duas vezes mais rápido e o encantamento dura mais, beleza, então, vamos lá, bem galera, do que eu tenho aqui agora, do que eu tô vendo, eu preciso de mais cinco aços reais pra fazer os dois chips, tá, mas eu já vou deixar fazendo um chip pra poupar tempo, sai de mim, e vou começar a catar aqui o que eu preciso, opa, aí tá vendo, o que tá prendendo são as joias, por isso que eu queria fazer o a skill logo lá, pra liberar, e eu vou fazer ela exatamente aqui, cara, vou detonar isso aqui, até por causa da conquista, né, porque eu sou um porco chauvinista, então eu vou, porco chauvinista, ótimo, e vou liberar ali, né, galera, o que eu falei com vocês é o seguinte, eu tô usando a pá, tô comendo minha energia toda, aí vem um slimezinho, ó, porro, ó, tá vendo, regenera, ó, isso é que eu falo, ó, aqui ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tô regenerando energia, de buenas aqui, entendeu, só é ruim tem que catar tudo, né, agora, porque tu sabe que é cômodo, né, mas, pô, olha lá, regenera tudo, ó, tá vendo, vem falar com essa moça aqui, ó, é um prazer conhecê-lo, amigo, meu nome é Anna Bananta Anna Bananta, é difícil ser uma princesa neste deserto, né, né, nenhuma flor cresce aqui, uma princesa sem flores é muito horrível, acho que pode me ajudar, é, eu acho que sim, toma aí, vai que lindas, muito obrigada espero que goste de animais, isso vai ajudá-lo a encontrar mais fezes, opa, só coisa boa muito bem, vamos lá, meu filho já que me ajudou, quero te ajudar, hum, vamos lá, opa, era isso, tava faltando no jogo, então vamos lá posso fazer um tipo raro de roupa que vale fazer os animais te amarem pra sempre, opa, coisa boa, então vamos lá, o que você prefere aí? traga os materiais pra mim, eu vou fazer pra você, então vai ui, aí, 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 meu filho, aí já, né, pô, tia, aí não, aí não é assim não, minha senhora, é assim não dá, tá, me perdoe se você quiser casar comigo, uma coisa assim mais fácil, tudo bem, agora, pô, roupas reais ai, ai, brava no negócio, né, mano pessoal, me desculpe mesmo, tá, eu me empolgo aqui com certas bobeiras que eu faço e acabou que eu nem desbloqueei aqui, ó e consequentemente aqui também, ó né, que tem esse cara aqui que vai me dar alguma coisa eu preciso sozinho que isso? meu amigo pássaro me contou sobre a existência de ovos dourados ah, esse cara do ovo dourado, né minha vida toda eu nunca vi um ovo dourado mas com certeza eu gostaria de ver essas questinhas são engraçadinhas, cara, sério mesmo quem dera alguém jovem, incrível o bastante com uma picareta na mão, ele faltou falar, né, encontrasse um pra mim então beleza, quando encontrar a gente conversa é, vamos abrir esse, aquele troço ali é, só que aqui o negócio tem que dar mais ou menos aqui uma certa habilidade né eita, nós se eu soubesse que ele dava coisas eu tinha vindo aqui há mais tempo então eu vou detonar esse carinha o arco e flecha aí, fazendo o último, né vou detonar esse bichinho e vou abrir isso aqui com a minha poderosa chave olha isso, cara quanta coisa boa já botei fazendo ali o último laço eu acho que é só pegar mais algumas coisinhas e já tá pronto pra fazer a nossa super pá sabe por que eu vim aqui, pessoal? na verdade ah, já upou, já já curou na verdade eu vim aqui pra poder abrir esse baú, sabia? só isso opa, escuto já era assim confere 35% de chance de esquivar de ataques ah, não é útil vai combar com o que eu tô fazendo agora eu vim pra cá desculpa, eu tô falando bosta eu vim pra cá na verdade pra fazer isso aqui, ó aí aqui vai ter outrozinho e beleza pronto e aí bloqueou a última, a única passagem que ele fez é um gênio ele precisa ser estudado ele muito bem vamos fazer nosso segundo eletrônico aqui e vamos descer lá sem perder tempo pra gente poder pegar mais as borboletas lá porque eu tô falando é incrível que pareça o troço que fica por último, cara não tô vendo nenhuma aqui, cara isso é chato é, o relicário ali já tá pronto então seria uma boa e eu ver pra investir, né pegar dinheiro ali no banco vamos ver se tem algum flutuando pra cá não tem não bem, galera vou recolher a grana aqui eu peio um ponto de skill também meu filho por que você não entra aí? provavelmente tem alguma coisa ali barrando mas sem problema não vai ser toda hora que bater olha lá é, relicário não é assim, né mas tô falando todas as estruturas funcionam talvez mais rápido e ganham XP ao criar itens isso é muito bom, cara pra estruturas não pra itens então, beleza vamos fazer aqui, então ah, plástico tem como fazer plástico? não, não tem que bosta o mais fácil ficou pro... nossa, não vai fazer plástico aqui até a vida, cara já que eu acho que já que eu tô funcionando rápido, né então é bom tá, ponto de técnica ai, bicho burro salvou eu devia ter posto aqui, cara eu sou muito burro pô, aí eu aproveitar muito mais o bônus caraca, que mole que eu dei o bom de descobrir esses biomas aqui o de fogo é que você pode achar um altar num deles e esse altar tá, eu vou falar logo o segredo vai de upar rápido vamos botar assim, né pegar a skill rápido é... esse altar vai sacrificar corações eu acho que eu já até falei isso já vai sacrificar corações seus né, de quem, né lógico que é seu por, por exemplo três pontos de skill é bom, né pra caramba por isso que tem que começar depois que maximizar a energia maximizar os corações tá, porque senão é a ta haqueta certa bem, galera eu tô com um ponto de skill aqui e assim eu queria botar na jazida e seguir o caminho aqui mas tem skills que não tem como deixar de pôr se eu, por exemplo colocasse nessa aqui ela ia ser muito útil agora, né tu pega ali transforma aço em gema eu, pô seria útil, né embora o custo seja pouco alto e tal e eu uso gema e tal é... o que eu vou fazer? eu vou liberar o droide porque minha próxima aquisição depois da pá super pá vamos botar assim, né vai ser fazer o droide que vai demorar um bocado mas vai me ajudar muito muito mesmo tá e nesse meu tempo eu vou liberando as skills aqui e fazer mais o... mais relicários pra eu comprar terras mais baratas e liberar o lance lá do sacrifício tá porque vai ser muito bom fazer isso vamos lá então vamos ver o zóio da goiaba que é esse droide ai, ai viu é o zóio da goiaba só que não rapaz não é tanto assim não o lance é a roupa real aqui, ó que trava gema travando de novo não é tão caro fazer o droide que bom nossa achei que eu fosse com uma vida pra fazer esse droide ai que bom que bom que bom então beleza vamos lá catar os as borboletinhas que eu ainda não catei né cara chata, cara quando você depende de só um lugar, né mas que se dane vamos vamos fazer um troço aqui tô nem aí, não eu quero fazer isso logo vira-me dando catabanda aqui que era não, não veio o que eu queria aqui anda rápido, né então aqui ganhar pergaminho aleatório vai, tá bom vai ih rapaz inventário cheio agora agora lascou, hein cadê isso aqui dinheiro dinheiro que mais que mais que mais isso isso tem algo aí, não sempre tem algo, não beleza então vamos lá fazer o que, né vem galera vou mandar real pra vocês é o seguinte eu detesto depender do acaso ter que esperar então as borboletinhas ainda não apareceram que eu preciso eu vou tentar comprar mais terra droga, não veio vou botar isso aqui porque vai dar coisa pra caramba aqui muitas gemas ali eu tô precisando fazer só é ruim nesse ponto pra esse lado aqui é que isso aqui deveria estar aqui em cima pra eu poder fazer esse bônus aí funcionar bem né o inventário lotado que vergonha ah detalhe eu comprei um desse aqui tá no mercado eu achei que tava gravando mas não tava não comprei um desse aqui tava com preço bom pra eu encher HP porque qual é a minha ideia agora eu vou encher um HP pelo menos umzinho porque se eu comprar a terra ali do bioma de fogo e vier o altar do sacrifício já de cara eu já posso já de cara já usar e né ter chance de ganhar aí três três leves aí né que vão agilizar e muito o processo de up da gente né bem galera o valor não tá tão alto ali eu vou comprar agora assim mesmo que eu tô ó veio outra outra parada eles são caros são mais ou menos devem ser esses daqui cara agora qual é eu não sei né são caros tão assim também mas se aparecer não vai aparecer que isso aqui é cemitério ó dei mole hein filho da mãe eu devia ter reparado por causa do preço cara ó vou aproveitar a onda vou resolver logo esse aqui com vocês que eu já ganho outro logo negocinho ali bom aqui o negócio é simples e não é segredo pra ninguém imaginar que essas notas né que apareçam aqui seja a sequência dos sinos no caso do meio ou do meio né o traçado do meio a questão é saber qual esse da esquerda é o primeiro de cima ou o primeiro de baixo a resposta é que o da esquerda é o primeiro de baixo tá bom então aqui a sequência que a gente tá vendo aqui seria esse tá esse esse e por aí vai tá bom eu vou fazer aqui com vocês aqui pra demonstrar ó pra até a musiquinha do Mega Man tadadã 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 né legalzão mas enfim bobeira né a minha mas vamos lá ó esse embaixo meio cima baixo baixo cima meio né tadadã tadadã pronto já abriga a nossa super chave esqueletos não te ataca mais pô isso aí não útil pra nada né achei que havia um orbe ali desculpem e você vê que eu tô preso aqui com raio das borboletinhas ainda faltam duas e não vem cara tentar pegar um relicário aqui pra bombar cara essa lâmpada sempre que você ver essa lâmpada vai meu filho vai que você ganha muita XP não vem lâmpada ah garoto muito bem agora vamos comprar alguma coisa aqui é eu tô querendo comprar muito aqui né cara mas eu não tô com grana pra isso o problema é esse talvez com isso aqui eu tenha alguma chance mas enfim vamos lá só isso aqui mesmo aí garoto veio o relicário veio o relicário tá bom eu lembro que desse lado aqui veio outro mas é como é meio aleatório né tá bom vai é mais chance de bioma de vir o raio do do da mariposa from hell lá porque não veio ainda né mano não veio sabia não veio aqui é bom botar um bichinho aqui também né ah cara sério isso eu vou esperar acabar ali eu tô ganhando XP enquanto o troço tá produzindo e o lance é o seguinte pessoal não façam o que eu fiz aqui agora quando botar nessa skill do laboratório aqui bota um monte de coisa construindo porque tudo que estiver construindo você vai ganhar XP tá não fiquem parados vamos lá uhul só não sei se vai pegar ali né mas enfim exemplo aqui ó vai fazer garrafa faz faz garrafa aí ó da puta não importa o que for bota fazendo a surreal não dá vidro não dá caraca eu comi o carvão bicho otário botei fazendo ele no carvão botei botei fazendo então beleza fibra de vidro não tem um vidro puta grila cara eu já tava fazendo já já tava tudo certo cara aí faz a fibra meu filho depois dessa fibra aqui eu vou poder criar o droide e eu vou botar pra criar tem até um ponto ali de coisa vou botar pra criar nossa já encheu tudo caraca mano isso é muito bom parou aí só um instantinho galera aqui nesse momento do vídeo eu não sei o que explicar pra vocês eu não lembro o que passou na minha cabeça a única coisa que eu sei é que no momento em que eu fiz eu me dei conta da bosta que eu fiz eu simplesmente esqueci que eu já tava tudo pronto pra fazer a pá eu esqueci que eu ainda não tinha pego as borboletas e que eu ainda não tinha feito a pá e simplesmente botei pra fazer o droide e atrasou o meu processo de construção da pá vai vai droide você viram que obelisco é um caminho e a pá puta que pariu eu 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 não acredito que eu fiz isso ah não peraí que eu acho que dá pra cancelar não dá não cancela desgraça puta que pariu mano que merda que eu fiz cara é galera todo o meu planejamento foi pras cucuias porque eu simplesmente fui muito burro e me empolguei ali achei que já tinha comprado já tava certo e cometi a gafe de usar o meu ponto pra pura e simplesmente fazer o droide ao invés de fazer a minha pá então vai eu de novo fazer o que não deve ai caraca volta o cão arrependido né que vontade de seguir logo aqui pá né cara dou vontade de botar isso aqui que o o cofre com mais espaço vai ser muito útil agora hein ai porra mas deixa quieto tô nem aí vou fazer aqui pra liberar o lance do minério mesmo e pronto podia fazer ele pra aumentar o espaço do do inventário né um pontinho só já ia poupar um monte de coisa mas dane-se vai assim mesmo aqui agora né na sequência custo de pedras e tijolos é não é o que a gente quer mas é melhor do que colocar aqui né cara eu nem tô usando o arco né então beleza e essa aqui também eu iria comprar de qualquer forma né então vamos lá vai ai depois dessa aqui tem outra até pra chegar essa daqui vai demorar hein ah vou poupar espaço logo vai pronto materiais menor pra estruturas vai dane-se eu sei que não é o ideal não mas só esse cofre aqui com mais espaço já vai me dar um adianto adianta agora né mas depois muito bem tá o droide aí caraca maneirão o droide que veio ó caraca hein legal hein olhei rápido pensei que fosse como treinar o meu dragão mas o banguela né mas tá bom então vai vamos continuar nossa saga aqui né porque essa saga como é ó tocou coisinha de caveira aqui agora que eu vi né cara tá doido aqui a prensa de flores vou esconder aqui atrás da construção mesmo beleza lembra que eu falei de diferente do que a gente pode estar fazendo ó no preenchedor areia e fezes tá vendo como a fezes é outra e aqui o aço aqui é um é um recurso a mais pra aço né cristal será que fica areia, flor, carvão né tá vendo trigo ó que eu vendi bastante mas agora dá pra fazer minério mas não tá mais tão assim né eu acho um pouco bobo tirando o preenchedor eu acho um pouco bobo essa construção mas essa estrutura né vou botar assim mas enfim vamos lá bem galera depois de muito tempo né finalmente a nossa super não preciso nem dizer que depois que eu perdi o trezinho ali veio um monte de mariposa da morte né isso aí é fato beleza agora vamos botar pra recuperar aqui e eu vou ver a disposição de minérios que vão chegar quando eu botar super pá né super pá e tal pra ver o caminho que eu vou realmente querer seguir ali nas kills eu vou botar pra de repente liberar o mercado mais opções aqui ó de mercado que aí eu posso ter chance de comprar um droide aqui e tal se bem que é caro né ó o ovo de ouro que o cara queria vamos lá entregar logo junto isso se é que eu lembro onde ele tá né mas aqui no deserto né olha ele lá ó tomei meu filho ele é bem menos do que eu esperava e isso não dá origem a um amigo pássaro adorável ó eu nem posso comê-lo esses são os únicos propósitos de um ovo opa isso foi bem decepcionante mas pelo menos ainda é uma caixa né aí garoto agora vou investir em HP né pra gente poder pô certo como é que é né aí garoto bom ó lembrem-se alta produção raê super pá hein área de escavação aumentada escavação de confere itens raros pronto é vou torrar aqui todo o carvão que eu tiver e vamos tentar bombar aqui isso não bombou não bombou que droga não quero colonizador cara mas beleza de repente a gente consegue comprar alguma terra aqui né vou ver né vai que a gente consegue né garanto não mas tá aqui ó cristal plástico tão senha do plástico couro aqui ó e claro e claro quando eu upar é realmente eu vou lá no caminho de upar as que de pedra preciosa mesmo que ela ó veio pedra tá vendo que vai ajudar muito aqui com certeza meu filho ajuda aí eu tô com esse troço aqui de veneno saindo por causa do scroll tá só por isso lá aí garoto rapaz a gente tá com muita sorte hein também dadas as cagadas que a gente fez eu acho que o jogo ficou com pena mas vamos lá só que a sorte em si é vir a skill né que eu posso simplesmente me matar ali e não vir nada dar um coração ali e não vir o que eu quero mas de toda forma vamos seguir o caminho das gemas aqui vai nossa isso aqui é bem se pudesse trocar essa daqui por essa aqui por exemplo de forja funcionar mais rápido seria bem mais útil pra mim aí que começa aqui pedras confere 40% mais minérios e depois essa daqui e essa outra aqui aí sim ah pessoal que pena já acabou muito obrigado por estar aqui vendo mas o que acontece pelo menos a gente pegou a par robótica seria muito mico eu fazer o que eu fiz lá e simplesmente ficar incompleto o episódio vocês viram que eu espremi até o máximo que eu podia pro episódio não ficar muito grande assim mas de toda forma vamos que vamos então muito obrigado mais uma vez você que tá aqui assistindo fiquem todos com Deus até a próxima se Deus quiser e fui fui E...